Elma Aveiro volta a atacar Pedro Palhaço. É um atrasado mental. Elma Aveiro voltou a arrasar Pedro Henriquez nas redes sociais. O comentador da Sport TV não foi brando a falar nas irmãs de Cristiano Ronaldo e estas não perdoaram. Pedro Henriquez criticou o facto das irmãs e da companheira de Cristiano Ronaldo se manifestar constantemente sobre as decisões de Fernando Santos durante o Mundial. O comentador da Sport TV referiu que se ele fosse CR7 deserdava todas. Elma Aveiro já se manifestou várias vezes sobre o assunto e esta quarta-feira não foi exceção. Este palhaço, foi jogador meia tigela, fala de nós, que não sabemos escrever. Não fazemos nada. Não sabe quem somos e fala de nós porquê. Outro ressabiado que não deu nada no futebol e vai ganhar tostões a falar dos outros e a dizer ame que ainda é pior. Começou por escrever. Continua não saber escrever, mas vai entender. És ressabiado e outro frustrado. Fala da tua família e do que tens em casa. Tem vergonha na cara. O esperto do Pedro Henriquez sabe falar e escrever e é um atrasado mental, rematou.